RKA4JL – Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo aqui na Academy Brasil. E, neste vídeo, vamos conversar sobre os sólidos de rede covalentes. Não se esqueça que já conversamos sobre vários tipos de sólidos, incluindo os sólidos iônicos, que são sólidos formados por íons que são atraídos uns pelos outros e, com isso, formando uma estrutura de rede. Também conversamos sobre os sólidos metálicos, que são sólidos formados por íons positivos em meio ao mar de elétrons carregados negativamente. Também vimos os sólidos moleculares, que são sólidos formados a partir de moléculas que estão sendo atraídas umas pelas outras devido a forças intermoleculares. Agora vamos ver sobre os sólidos de rede covalente, que são sólidos constituídos por redes inteiras formadas por ligações covalentes. O que estamos vendo aqui agora na tela é um exemplo de um carbeto de silício, SIC, que é uma rede formada por silício e carbono. Provavelmente você vai me falar agora que já vimos um caso de ligação covalente formando um sólido, quando a gente viu sobre os sólidos moleculares, não foi? Isso aqui é um exemplo de um sólido molecular que nós estudamos naquele vídeo. A gente tem as moléculas, que são feitas de átomos conectados com ligações covalentes. O caso é que o motivo dessas moléculas criarem um sólido é porque as moléculas são atraídas umas pelas outras devido às forças intermoleculares. Assim, se você quiser derreter esse sólido, você só precisa superar essas forças intermoleculares. Agora, um sólido de rede covalente é feito através de ligações covalentes. Sendo assim, se você quiser derreter algum sólido desse tipo, é preciso superar as ligações covalentes, que, em geral, são mais fortes que as forças intermoleculares. Como você pode imaginar, um sólido de rede covalente vai ter um ponto de fusão muito alto. E, além disso, você também não vai ver um mar de elétrons aqui. Com isso, ao contrário dos sólidos metálicos, eles não vão ser bons condutores de eletricidade. Para você compreender isso um pouco melhor, vamos observar alguns sólidos de rede covalente aqui. Aqui, o que você está vendo à esquerda, talvez você possa reconhecer como um diamante. Um diamante é apenas um monte de carbonos realizando ligações covalentes uns com os outros. Observe aqui do lado direito essa estrutura de como esses carbonos estão ligados. E, como você já deve saber, mesmo que você tente empurrar ou puxar, essas ligações covalentes fazem o diamante ser algo bem difícil de quebrar. Agora, o que é interessante é que esse mesmo carbono pode formar diferentes tipos de sólidos de rede covalente. Por exemplo, isso aqui é o grafite. E o grafite é algo que você provavelmente já está bastante familiarizado. Quando você escreve com lápis, você está essencialmente raspando o grafite naquele pedaço de papel. E é assim que o grafite se parece. São essas folhas de rede covalente. E cada uma dessas folhas são atraídas umas pelas outras através de forças intermoleculares. E é por isso que é fácil de raspar, porque essas folhas podem se deslizar uma sobre a outra. Por outro lado, se você quiser derreter o grafite, é necessário quebrar essas ligações covalentes. Então, como você pode imaginar, para superar as ligações covalentes e derreter o diamante ou o grafite, é preciso uma temperatura muito, muito alta. O grafite, por exemplo, sublima a 3.642 graus Celsius. O carbeto de silício que vimos no início desse vídeo se decompõe a 2.830 graus Celsius. Aqui temos uma imagem de quartzo, que é o nome comum para o dióxido de silício, outra rede covalente sólida. E isso tem um ponto de fusão igual a 1.722 graus Celsius. Enfim, a grande lição sobre esse e os últimos vídeos que vimos até agora é que existem diferentes maneiras de formar um sólido. Pode ser com íons, pode ser com metais, pode ser com moléculas que são atraídas umas pelas outras através de forças intermoleculares, ou pode ser através de uma rede de átomos formados com ligações covalentes. Enfim, meu amigo ou minha amiga, eu espero que você tenha compreendido tudo o que conversamos aqui. E, mais uma vez, eu quero deixar para você um grande abraço e até a próxima!